Música Como hoje é quarta-feira, você confere as notícias do mundo virtual no nosso quadro Vida Digital. Música Nem tudo que está escrito na internet é verdade, correto? Pois universidades e empresas prometem desenvolver um detector de mentiras online, isso mesmo. Mas quem vai explicar isso pra gente é o Renato Costa Neto, nosso comentarista. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha na TV aberta, TV por assinatura e também pela internet. É o que promete cinco universidades, prometem, né? Cinco universidades da Europa junto com empresas particulares pra tentar desenvolver um sistema que se chama de FEN, que é o nome de uma deusa grega que espalhava rumores nas cidades. Então, baseado nessa deusa grega, eles estão criando uma ferramenta, ainda em fase de testes, que promete fiscalizar, Ana, comentários no Twitter, perfis, comentários em fóruns, no Facebook, na tentativa de ajudar jornalistas, as universidades, os governos, pra dizer se a pessoa tá dizendo aquilo ali é verdade ou é mentira. Aquela foto é uma montagem ou é verdade? E esse vídeo é realmente 2014 ou é um vídeo lá de 97 que tá todo mundo dizendo que foi feito agora? O que é muito comum, né? Eu já cansei de ver determinadas publicações ali na linha do tempo do Facebook. Quando eu vou pesquisar melhor, era lá de 2008, 2007? Exatamente. Então, assim, ainda em fase de testes, é uma tentativa. A gente sabe que é complicado trabalhar com verdade dentro de um universo tão amplo que é a internet, com tantas possibilidades, tanta tecnologia. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, Ana, que é importantíssima, que é a questão da briga das grandes empresas. Então, tem muito lobby, muita gente que cria perfil falso pra dizer que a empresa tal vai fechar as portas, que o aplicativo tal vai começar a ser pago. É difícil controlar isso. Então, vamos soltar aqui uns exemplos, até porque essa semana, o pessoal do Controle Mestre vai soltar o nosso primeiro vídeo, o WhatsApp foi vendido, foi comprado pelo Facebook por 16 bilhões de dólares. Aí, soltaram isso aqui, o WhatsApp vai ser cancelado, agora vai virar o WhatsApp e vai ser pago. Quer dizer, você começa a receber essas mensagens pelo WhatsApp, você acredita, ai meu Deus, agora o meu WhatsApp vai ser vendido. Facebook vai mudar de cor, clica aqui que o Facebook vai mudar de cor, que agora vai ficar vermelho, você pode botar verde, amarelo, é tudo falso. Nada disso. Tudo que você está recebendo pela internet, nas suas redes sociais é falso. No Twitter também, na sua mensagem está lá, de repente você recebe um negócio assim, assista esses vídeos, clique aqui, olha esse vídeo, e um link lá, um encurtador, um link pequenininho, estranho. Você fala, será que eu clico, será que é verdade, será que é mentira? Então, temos que lembrar sempre que tem também essa briga de grandes empresas, o lobby. Então, por exemplo, a empresa rival do WhatsApp vai dizer que o WhatsApp vai ser vendido, o WhatsApp vai dizer uma coisa do Viber, então fique ligado. Se você, pô, o que eu faço num ambiente como esse? Uma dica. Eu tenho duas dicas para você, aqui no Hora News toda quarta-feira, essas dicas não são 100%, claro que a internet tem muito da pegadinha, do vírus, mas são duas dicas boas, o pessoal vai soltar o segundo videozinho. Esse é um site que se chama TNAI.com, ele é especializado em descobrir se é uma imagem verdadeira ou falsa, se é uma montagem, se houve aplicação de Photoshop, é muito bacana. E esse é um site de notícias, é o urbanlegends.about.com, ou seja, lendas urbanas. Eles são especializados em descobrir se tal notícia é falsa ou verdadeira. Montanha em forma de gato. Não existe montanha nenhuma em forma de gato, mas vai daqui a pouquinho. Essa é ótima, o Facebook vai fechar dia 31 de fevereiro. Eles ainda colocam data, nem tem 31 dias. Mas o pessoal olha, ai meu Deus, meu Facebook, vou sair do Facebook, vou pôr outro aplicativo. Então gente, vamos com muita calma. Esses são dois sites que você pode pesquisar, mas principalmente procura a informação. Um colega seu passou um vídeo estranho, ele fala assim, eu, esse colega meu não costuma passar essas coisas. Tem um portal lá, noticiasabsurdas.com. Se o nome do portal é noticiasabsurdas.com, você já começa assim, peraí, né? E você sabe o que chama atenção, Renato? Desculpa, eu te interrompi. Por favor. Mas é que o Facebook, muitas pessoas também têm explorado, inclusive, imagens de crianças doentes. Crianças desaparecidas, campanhas. E quando a gente vai fazer uma busca, descobre que aquilo já foi resolvido. Olha, essa mulher emagreceu 50 quilos em 50 dias. Isso tá demais agora. Então, muita calma nessa hora. É o que eu falo, já repeti aqui. Se você tá na rua, alguém te aborda, entrega um flyer de papel pra você, assim, vai ganhar 100 mil reais se você fizer... Quem que vai me dar 100 mil reais assim? Não vai dar. Então, na internet, é a mesma coisa. Use essas ferramentas e fique ligado, assim, não acredita em qualquer coisa, não. Lembre sempre que tem briga de grande empresa aí, uma contra a outra. Boas dicas as de hoje, hein, Renato? Aleluia, isso aí. E, Renato, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Esse final de semana foi de carnaval aqui em Vitória. Você desfilou? Não desfilei, mas acompanhei a cobertura aqui da Record News. Parabéns ao pessoal da Boa Vista e parabéns pra todas as outras escolas. Foi desfile muito bonito. Pois é, Renato. E a independente de Boa Vista é a grande campeã do Carnaval Capixaba. Com o enredo falando sobre perfume, a escola de Cariacica conquistou os jurados. A apuração do resultado foi na tarde de ontem, no ginásio do Álvares Cabral, em Vitória. E a disputa começou acirrada com a Mocidade Unida da Glória, que ficou em segundo lugar. Vamos ver. Vamos lá. As comunidades compareceram e fizeram barulho. Folhões apaixonados por carnaval e confiantes na vitória. Muito nervosismo, muito ansiosa, mal conseguimos dormir. A gente teve um trabalho muito bonito. Então, pra gente estar aqui e vir buscar o tricampeonato, pra gente é muito importante. A Mug faz um carnaval com excelência, né? Em cima de regulamento. E a gente vem pra ganhar. Entre as escolas do grupo especial A, que desfilaram no sábado, Boa Vista e Pega no Samba não foram penalizadas. Mug e Jucutuquara perderam décimos. E a Piedade desfilou com apenas 114 ritmistas. Seis a menos do que o permitido. Perdeu seis décimos. A avaliação das escolas foi feita por 40 julgadores, com exceção do grupo de acesso, com 10 jurados. As notas variam de 9 a 10. Todas elas são justificadas. As menores notas são descartadas. E dá pra ver que a disputa no grupo especial começou bem quente. Já no primeiro quesito avaliado, o mestre Sala e Porta Bandeiras, várias notas máximas. E é claro, as comunidades correspondiam. A disputa foi apertada. A diferença entre as escolas era pequena. E a cada nota, uma festa. No final, a Boa Vista disparou na frente. A escola de Cariacica perfumou a avenida e encantou os jurados. Nos últimos quesitos, o público já cantava a vitória. E pela terceira vez, a escola é a campeã do Carnaval de Vitória, com 297,8 pontos. O ginásio do Álvares Cabral virou o palco de uma grande festa. Difícil segurar a emoção. O presidente da escola, Emerson Chumbrega, soltou o grito. A escola de samba, Boa Vista, tá de parabéns, Cariacica. Quero agradecer a São Bento, Santa Luzia, nosso senhor Jesus Cristo. Escrei, essa é pra você, meu amigo. É, a escola realmente estava muito bonita, né, Renato? O que você achou? Mereceu o título? Eu acho assim, eu acompanhei também, muito pela internet, né, o reflexo dos comentários durante o desfile e depois, nos dias seguintes. E era, a diferença de elogios era muito pequena também, do mesmo jeito que foi a diferença do número de notas ali. Então, parabéns à Boa Vista. Eu estava torcendo para pegar no samba, porque estava falando rock and roll, que é mais a minha praia, mas estava tudo muito bonito. Parabéns às escolas. Renato, e agora? A gente vai assistir como é que foi a apuração, só que dos grupos de acesso e especial B. Também era de muita ansiedade, expectativa, o clima lá durante a apuração. Veja só. Ansiedade que parecia não ter fim, o ginásio do Álvares Cabral em Vitória foi tomado por um único desejo, saber o resultado final da apuração e conhecer as escolas vitoriosas. Essa porta-bandeiras precisou superar uma lesão na coluna para desfilar na avenida, mas difícil mesmo foi segurar a emoção durante a apuração. A expectativa é a melhor, né, a gente sonha, é claro, em subir para o grupo A e estão muito confiões no nosso trabalho. Antes das notas de cada quesito, as penalidades. Todas as escolas do grupo de acesso perderam pontos, com exceção da convidada Chega Mais. Mas a tradição serrana levou a melhor, fechou a apuração com 90,38 pontos. A comunidade comemorou. No ano que vem, a Escola da Serra sobe e disputa o Carnaval de Vitória no Grupo Especial B. É uma satisfação, é uma grande alegria que eu levo para o município da Serra, que a comunidade da Serra é grande. Entre os integrantes das escolas do Grupo Especial B, o clima era de apreensão. Na sexta-feira, Andaraí estourou o tempo do desfile em três minutos. A São Torquato descumpriu o horário de chegada na avenida. A Imperatriz também foi penalizada. Já a Novo Império não perdeu pontos e foi a escola que mais recebeu notas 10. E haja coração, a disputa foi definida nos últimos quesitos. A comunidade cantou e fez muita festa na arquibancada. A escola de Caratoíra levou a melhor. Volta ao Grupo Especial A em 2015. Só se conquista a vitória com o trabalho. E o trabalho, não só do presidente, da diretoria, uma participação efetiva da nossa comunidade, a organização, o lado técnico e, obviamente, Deus também é imperiano. Festa bonita, né, Renato? Muito bacana. Parabéns para a turma que, em 2015, vai desfilar na Série A, vamos dizer assim, do Carnaval Capixaba. E, Renato, obrigada pela sua participação aqui toda quarta-feira com a gente e até semana que vem, né? É isso aí. Pauta arroba recordnews.com.br se alguém tem sugestão para a gente. E no próximo bloco, você vai saber como foi a comemoração na quadra da Escola de Samba Campeã do Carnaval Capixaba deste ano. Você não pode perder. A gente volta já já. A gente volta já.